Vamos agora de Arena Brasil. Arena Brasil E no Arena Brasil a gente vai conversar agora com o Dídimo de Cáscara e vai falar aí sobre a participação do 4 de julho que enfrenta o ABC de Natal agora nos próximos jogos, né Dídimo? Bom dia pra você. Bom dia, Neyara, torcida piauiense. É isso aí mesmo. A expectativa geral de todos os esportistas do Piauí está concentrada no jogo do 4 de julho, o Colorado de Piripiri. Jogos com o ABC de Natal. Vamos ver aí como é que está exatamente a organização dos jogos. Vamos ter domingo, dia 26, esse jogo aí, 15 horas em Piripiri. O 4 de julho andou pleiteando junto à CBF a mudança antecipada de domingo pra sábado. Não houve a concessão. Então o jogo é domingo, 15 horas com transmissão da Rádio Cidade Verde em Piripiri. E o chamado jogo da volta vai ser no dia 2 de outubro em Natal, estádio Frasqueirão, que é o estádio particular do ABC. E agora é eliminatório simples. Ganhou, vai em frente. Perdeu, está fora. Ontem na Série B do Brasileiro, o Eira ganhou de novo. Chegou agora 18 pontos após 2 a 0 em cima do Coriçaba. Está praticamente classificado o time de Oeiras. E o Flamengo fez a festa no Maracanã. Futebol com público é outra coisa, hein? É festa. Flamengo, 2 tentos a 0 em cima do Barcelona, do Equador. Flamengo na... Teve de tudo que o futebol brasileiro gosta ontem no Maracanã. Maracanã, torcedor, estreia do Davi Luiz, zagueirão, alto, forte, seleção brasileira. A torcida do Flamengo adotou o malvadão. Vai, vai, malvadão. Mas quem começou fazendo mal mesmo foi o Barcelona. Diego Alves salvou uma vez. Duas vezes na mesma jogada. Salvou de novo. É, amigo. Foi moleza não. Mas o Flamengo tem uma dupla que é malvadona. De Gabriel para Bruno Henrique. Não é flashback não, amigo. É funk novo. 1 a 0 Flamengo. E o gol vai para o novo filhinho do BH, o Pietro. Comemora, papai. E o Barcelona queria ficar malvadon. Mas não conseguiu. Chute para fora. E antes de acabar o primeiro tempo, apareceu um malvadon de verdade. Conosso. É um Molina. Ele não deu mole para o Everton Ribeiro. Foi expulso. Segundo cartão amarelo. E olha que antes disso, o Flamengo já tinha feito 2 a 0. Sabe com quem? Com o Bruno Henrique. Arrancada do Gabriel para o Vitinho. E o Bruno Henrique escorou. O Pietro nem nasceu ainda e já ganhou dois gols. Na mesma partida, 2 a 0 para o Megão. E vai ter malvadão no segundo tempo? Só os defensores do Barcelona. Tiraram o bola em cima da linha e viram esse chute do Andrés Pereira e por cima do gol. Placar final. Malvadão. Oh, perdão. Flamengo 2. Barcelona de Guayaquil 0. É isso, né, Didmo? Muito obrigada pela sua participação aqui no Notícia da Manhã, desta quinta-feira. E o segundo jogo, Neyara, entre Flamengo e Barcelona, será em Guayaquil, quarta-feira que vem. E o rubro negro brasileiro vai para campo com uma belíssima vantagem de dois gols de diferença. Neyara. Ok, então. Obrigada, Didmo. Bom dia para você.